Tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje eu vou mostrar pra você que é usuário de smartphone Samsung Android como bloquear automaticamente as chamadas de telemarketing e spam. Há uma função nativa nos smartphones da Samsung que permite com que você bloqueie automaticamente esse tipo de ligação. Pra ativar esse recurso e configurar ele, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos abrir o app de telefone, o app com que você faz ligações. Aqui na parte de teclado, nós vamos até os três pontinhos localizados no canto superior direito. Nós vamos clicar em cima desses três pontinhos e por aqui nós vamos até configurações. Aqui em configurações, nós vamos até a opção proteção ID de chamada spam. Você vai ativar essa opção por aqui na chave seletora, vai deixar ela ativa. E depois você vai clicar em cima de proteção ID de chamada spam. Por aqui então nós vamos certificar que essa opção está ativada. E aqui embaixo nós temos as opções de personalização dessa função. Lembrando que o sistema da Samsung usa o HIA, que é um sistema propício para que você possa identificar chamadas de spam e scan. Que são os nomes técnicos de chamadas, por exemplo, de telemarketing ou de possíveis fraudes. Além de outras opções que não estejam nos seus contatos. Aqui você vai marcar a opção bloquear chamadas de spam e scan aqui na chave seletora. E aí você tem duas opções logo abaixo. A primeira que é bloquear todas as chamadas de spam e scan ou bloquear somente chamadas de scan de alto risco. Eu deixo a opção bloquear somente chamadas de scan de alto risco. Porque às vezes o sistema do HIA aqui na Samsung, ele identifica até alguns contatos como possíveis fraudes. Então, para você ter um filtro não tão aguçado, entre aspas, digamos assim, você marca a segunda opção. Perfeito? Depois, automaticamente, quando algum número de telemarketing, por exemplo, agora com o início 0303, telefonar para você, o sistema vai bloquear automaticamente a chamada, além de identificar se esse número possa ou não ser uma possível fraude ou um possível spam. Lembrando que eles vão aparecer ainda lá na lista das suas chamadas bloqueadas. Eu vou mostrar para você como aparece depois dessas configurações que eu apliquei. Nós vamos retornar aqui até recentes, que é a guia das chamadas recentes, efetuadas, recebidas, rejeitadas ou bloqueadas. Vamos clicar aqui em recentes. E vocês já estão vendo que aqui aparece a opção, uma das opções, aliás, uma das chamadas como possível fraude. Ele já identificou e marcou com um sinalzinho de bloqueio. E quando ele identifica como um scan, realmente, que era a minha opção de bloquear ela automaticamente, uma chamada de scan, que é uma chamada de telemarketing, que começa com 0303, vocês estão vendo que ele bloqueou ela automaticamente. Ou seja, nem tocou no meu smartphone. Ótimo? Eu espero que eu tenha ajudado você com essa dica, que é nativa do sistema da Samsung aqui pelo Android. Lembrando que eu estou demonstrando essa função através de um aparelho Galaxy S22 Plus. Não esquece do like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações. Até a próxima, um grande abraço. Valeu!